Seu DJ Júlio, a voz de seu paredão DJ Juan no beat O Acauã seguindo firme, mas tô sem preocupação Sou teu piloto, é nóis na fuga, deixa estranho na contramão Tampa a placa, minha bebê, fuga quase concluída Na viela do timbol, ganhei mais um andou por ele Tudo tá confundindo o pente com o tamanho da minha vida Você gosta quando usar em mim, com a log de cajada Eu vou passar sarrando a log aqui com o pentão de trena Vem, vem, vem piranha Kosta, kosta, kosta Quando sarre em mim, sarre em mim, sarre em mim Com a gog de cajada Vou passar sarrando a gog com pentão de dreda Com a gog de cajada Com a gog de cajada Com a gog de cajada DJ Juan, seu cachorro Secretaria é melhor E acabou, tá? O Acawan seguindo firme Mas tô sem preocupação Sou teu piloto, é nóis na fuga, deixa estranho na contramão Tampa a placa, minha bebê, fuga quase concluída Na viela do timbó, ganhei mais uma do pulê Tu tá confundindo o pente com o tamanho da minha pica Você gosta quando sai em mim, com a Glock de cajinha Eu vou passar sarrando a Glock com o pentão de treta Com a Glock de cajinha Com a Glock de cajinha Essa é a novia, essa é a novia Essa é a novia, essa é a novia Essa é a novia, essa é a novia Que a Glock de cajinha Vai vem safada se envolver Vai até, tá, 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 vai Posta, posta, posta quando sai em mim, sai em mim, sai em mim Com a Glock de cajinha Eu vou passar sarrando a Glock com o pentão de treta Com a Glock de cajinha Com a Glock de cajinha DJ Juan, seu cachorro E aí, ô concorrente Pra te arrespeitar Mais uma que explodiu